Legendas por TIAGO ANDERSON sobre o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien. Esse livro é um livro muito importante porque algumas respostas só existem nele. O que é esse livro? Ele é uma compilação de trechos de cartas que Tolkien escreveu dos anos de 1914 até 1973. Ou seja, nós temos aí 59 anos de correspondência. Esse livro é um livro canônico, ou seja, ele faz parte do Legendário e ele compõe várias respostas que a gente só encontra nele. Então aqui está um dos segredos meu e do Sérgio. Algumas das respostas que vocês não acham, às vezes, nós achamos porque temos esse livro. Já estamos integrando ouro aí. Muitas das coisas que a gente só encontra aqui é porque Tolkien escreveu para alguém e contou determinada informação e aí, depois dessa informação, ela entrou dentro do Legendário. O Legendário conta com esse tipo de coisa também. Às vezes ele deu uma entrevista e falou alguma coisa. Isso entra como dentro da mitologia do Tolkien. O livro foi lançado, originalmente, em 1981. Essa é a capa. Eu acho essa capa muito bonita. Ela tem um quê de coisa antiga, ela tem uma textura meio, é um relevinho e tal, com uma certa textura. Atrás também tem o monograma do Tolkien aqui. É um livro muito bacana. Eu gosto. Só que ele foi lançado em 1981 e, aqui no Brasil, só demorou 25 anos para ele chegar. A edição brasileira é de 2006. O livro foi organizado por Humphrey Carpenter, com assistência do Christopher Tolkien, filho do Tolkien. O Humphrey é o autor da melhor biografia que tem do Tolkien, o J.R.R. Tolkien, a Biography. Lançado em 1977, um pouquinho antes das cartas. E ele também é o autor de um livro de 1978, um pouquinho antes das cartas também, chamado de Inklings. O que eram os Inklings? Era um grupo de discussões de literatura ligado à Universidade de Oxford, que o Tolkien fazia parte. E esse grupo de discussão, ele perdurou de 1930 até 1949, ou seja, quase duas décadas, 20 anos de discussão, né? Além do Tolkien, você tinha pessoas como, por exemplo, o C.S. Lewis, o autor de Nárnia fazia parte disso, que era um grande amigo de Tolkien. Até Christopher Tolkien também fez parte do Inklings. Mais ou menos 26 pessoas fizeram parte desse grupo. Então aí, deu para ver o gabarito do Humphrey Carpenter, porque ele podia realmente escrever sobre esse assunto, né? Infelizmente, ele faleceu em 2005, novo até, aos 58 anos. Uma pena. Voltando ao livro, né? A gente falou um pouquinho dos Inklings, falamos um pouquinho do autor do Humphrey Carpenter. Vamos voltar ao livro. O livro é composto por trechos de 354 cartas no total. Delas, alguns trechos que eram de cunho pessoal ou que não eram pertinentes, eles foram omitidos. Mas é interessante a gente falar, assim, das cartas que foram utilizadas para o livro. Por quê? Porque muitas delas ficaram fora do livro. Então, imagina só. Muitas das cartas que nós temos no livro tiveram pedaços omitidos. Então, às vezes, pode ter alguma outra coisinha ali que a gente poderia ter filtrado por legendário. Mas, além disso, existem outras cartas que ainda foram sendo descobertas nesses anos após a publicação do livro. E, muitas vezes, o Humphrey e o Christopher Tolkien até acharam que iam publicar uma segunda versão do livro, né? O Cartas 2, talvez. E acabaram não lançando isso ainda. Mas a gente tem esperança que sim. Por quê? Nós temos muitas outras cartas que são de coleções pessoais. Então, vira e mexe, você vê no site do Tolkien Brasil, o nosso parceiro, algumas matérias falando de que cartas foram encontradas. Ó, um novo pacote de cartas foi encontrado. Às vezes, eles encontram um pack inteiro de cartas. E essas cartas costumam ir para leilões. E valem uma fortuna. Teve um pack de cartas aí que foi para leilão por quase um milhão e meio de reais. Dessas novas cartas, aproximadamente, existem duzentas que a gente tem conhecimento. Então, algumas estão em coleções pessoais. Outras estão em poder do Christopher Tolkien. E o Christopher Tolkien libera alguns desses trechos, dessas cartas, para um periódico linguístico. que eu falei no vídeo dos Mearas, quando eu fui falar sobre a origem do nome Nahar, o cavalo do Oromi. Esse periódico, às vezes, utiliza pedaços dessas cartas que o Christopher tem, que é o Parma Eldalamberon. Outras cartas estão em universidades americanas, como a de Marquette. Em especial, algumas que são muito bacanas, estão em uma das bibliotecas da Universidade de Oxford, que é a Biblioteca Baudelaire. Além desses lugares, nós temos ainda um casal de estudiosos de Tolkien, na minha opinião e da do Sérgio, os maiores estudiosos de Tolkien, que já existiram, que é o casal Wayne Hammond e Christina Skull. Eles publicaram diversos livros sobre o Tolkien. Vocês podem ver que a bibliografia deles é fantástica. Eles realmente conhecem, eles estudam. Então, é engraçado que, além de eles serem um casal, ou seja, literalmente casados, eles também compartilham a mesma paixão e profissão. São pesquisadores de Tolkien. Muitas dessas cartas estão em poder deles. Inclusive, o índice remissivo desse livro aqui, que eu vou dar um close para vocês, é feito por eles. Então, a gente tem aqui o Humphrey como autor, como organizador, com a assistência do Christopher. Porém, esse casal, o Hammond e a Skull, fizeram um índice remissivo desse livro. Então, é top mesmo, bem filtrado. Uma coisa interessante sobre as cartas do Tolkien, mas essa é mais uma minha opinião, é que conforme você vai lendo esse livro, as cartas de Tolkien, Tolkien reclama muito que não tem tempo. Por isso que o livro O Senhor dos Anéis demorou tanto para ser escrito, 12 anos ele demorou, e ele fala em diversas cartas, poxa, eu não tenho tempo, está faltando tempo, eu tenho que trabalhar, corrigir provas e tudo mais. Mas não é engraçado, porque ele não tinha tempo, mas ele escreveu centenas de cartas gigantescas. O tempo que ele gastou para escrever essas cartas estava para escrever aí uns bons capítulos do livro. Mas, de qualquer forma, muitas das informações a gente aproveita ainda hoje. Então, é como se ele tivesse gastado tempo escrevendo coisa para o Legendário. Muitas dessas cartas foram para diversos destinatários sobre diversos assuntos em épocas diferentes, dentro de 59 anos. Então, a gente divide essas cartas em quatro assuntos. Sobre a família Tolkien, sobre os estudos das línguas, como ele era filólogo e da sua carreira acadêmica. Cartas sobre as publicações, trabalhadas com as editoras, porque ele escrevia muito para as editoras. E, ao final, o que mais importa para a gente que são cartas sobre o Legendário e a Terra-média. Aqui atrás eu coloquei algumas cartas que eu acho muito bonitas. Aqui se dá para ver que ele tinha uma letra, um traçado muito bonito. Claramente élfico o traçado dele aqui. Uma dessas cartas que está aqui, ele assina como Gandalf. Ele escreveu Gandalf por extenso, mas também usou a linguagem élfica aqui. E escreveu até a data aqui, como se ele fosse na Terra-média mesmo. Essa carta foi escrita por um fã holandês, porque a Holanda foi o primeiro país a traduzir o Senhor dos Anéis. E aí um fã holandês chamou ele para tomar um chá na casa dele. E aí o Gandalf respondeu, Você me espera aí que qualquer dia eu bato na sua porta. Fazendo uma brincadeira com aquele lance do Gandalf ter batido na porta do Bilbo. Essa carta eu achei bacana porque ela não está constando nesse livro aqui dessa forma. Mas essa carta que eu peguei no site do Tolkien Brasil, que eu gosto muito dela. Por quê? No vídeo do Top Ten, A Sociedade do Anel, o livro versus filme, eu falei que Mary tinha se casado com a irmã do Fredegar Bolger, do Fetty. Como que a gente sabe disso? É que depois de determinado tempo, o Tolkien tinha uma secretária para ajudar a escrever, para responder. Porque o volume de cartas era muito grande. Depois da publicação do Senhor dos Anéis, começou ali uma enxurrada de cartas. Então ele tinha uma secretária e a secretária dava algumas respostas meio padrão. Então ele explicava aqui e tudo mais. E aí tinha um leitor que perguntou sobre a esposa do Mary. Ele queria saber mais o que aconteceu com Mary depois. Aqui a secretária escreve sobre outras perguntas que ele falou. Porém, antes de ser enviada essa carta, o Tolkien escreveu uma notinha de rodapé aqui, falando. Eu acredito que ele tenha se casado com a irmã de Fredegar, Fetty Bolger. Mas ainda não pensei muito bem sobre isso. E aí ele escreve mais outras coisinhas aqui, falando sobre mais um outro comentário aqui da carta dele. E assina como J.R.R. Tolkien. Então ele se deu trabalho em escrever essa. Isso é um exemplo. Uma das respostas que eu dei para vocês lá no top ten da Sociedade do Anel do Livro vs Filme vem dessa notinha de rodapé. Outra coisa interessante nessa carta é que quem escrevia essas cartas, a secretária do Tolkien na época, era uma mulher chamada Bailey. Na época ela usava o nome de casado dela, que depois ela veio se divorciar, que era Cannafey. Acontece que depois que ela se divorciou, ela casou com o Christopher Tolkien. Eu acho que o Christopher Tolkien já estava de olho na secretária aí, então ele trabalhava para o pai e acabou casando com o filho. Essa esposa do Christopher Tolkien, a Bailey Tolkien, depois, ela foi a autora daquele livro muito bonitinho, que a gente ainda vai falar aqui, depois a gente pode fazer uma resenha dele, que é As Cartas do Papai Noel. Tem até um artigo, eu vou colocar o link do artigo aqui na descrição do vídeo. Então é legal que ela, de tanto mexer com cartas, acabou selecionando algumas e fez um livrinho, um livrinho muito bacana, por sinal. Inclusive o Sérgio falou desse livro lá naquele vídeo que ele fala do Gollum, que ele mostra que o Gollum aparece ali, lá nas curiosidades do livro O Hobbit. Então agora eu vou dar uns closes dentro do livro, para a gente ver direitinho como ele funciona, porque muitas vezes a gente faz resenha de livro e vê só aqui, a gente abre um pouquinho e tal. Então o que eu vou fazer? Vamos entrar dentro do livro e a gente conversa lá dentro, beleza? Vamos lá. Voltei para esse formato aqui que eu usei lá no vídeo das dicas, que eu acho mais bacana para a gente indicar outras coisas aqui. Aqui é a primeira página do livro, das cartas, e é legal porque o autor colocou aqui uma carta que ele achou que a letra estava bacana, estava bonita. Então a gente já começa logo de cara a ver como era a caligrafia do Tolkien, que era muito bonita, meio elfica assim. E aí a gente já vê aqui a assinatura dele e o livro começa. Eu estou destacando para vocês basicamente duas cartas que eu gosto muito e que são as principais, pelo menos eu e o Sérgio assim entendemos que são as principais, que é a carta 131, e aqui o que ele fala? Sempre a carta é assim, como que você vai ler o livro? Ele fala assim, para quem foi? Então Milton Waldman, e aí aqui ele explica, ele faz um conchetes aqui explicando o que é que se trata aquela carta. Então é legal porque ele contextualiza, você te coloca no meio daquela informação. O que fica escrito aqui? Após a Allen e Wynne sob pressão de Tolkien para decidir-se ter relutantemente declinado a publicação do Senhor dos Anéis juntamente com o Silmarillion, Tolkien estava confiante de que Milton Waldman da Collins publicaria em pouco tempo ambos os livros sobre égide de sua firma. Então aqui explica que o Tolkien estava querendo sair com o Silmarillion praticamente junto com o Senhor dos Anéis e a editora dele não estava querendo. Então ele tentou ver se tinha como fazer essa publicação de outra forma, com outro editor e tudo mais. Então aqui explica que o Tolkien tentou resumir o que era o legendário Senhor dos Anéis e o Silmarillion para esse Milton Waldman. Aqui é como começa a carta, ou seja, a gente viu lá que era para ele, existia um resumo contextualizando e aqui ele explica. Meu caro Milton, você pediu um breve esboço do meu material que está ligado com o meu mundo imaginário. É difícil dizer qualquer coisa sem dizer demais. A tentativa de dizer algumas poucas palavras sobre uma comporta de entusiasmo, o egoísta e o artista imediatamente deseja dizer como o material cresceu, como ele é que pretende ou está tentando representar como tal material. Então aqui ele começa a explicar que o Silmarillion cresceu de um desejo de escrever algumas línguas e das línguas ele desenvolveu os povos e tudo mais. Então aqui ele vem descrevendo. Por que essa carta é tão importante? Porque enquanto ele descreve o legendário para esse Milton, ele faz várias revelações que a gente só tem aqui. Por isso que eu falo que eu e o Sérgio temos esse livro como segredo, porque grandes respostas você só encontra nesse livro. Ainda nessa carta, olha que interessante, a gente vê uma outra característica do livro. Conforme ele está escrevendo aqui, ele fala, Elrond, o meio elfo, filho de Erandil, mantém uma espécie de refúgio encantado em Ladris. Em inglês, Rivendell, Valfenda, na extrema margem leste das terras ocidentais. E aí a gente tem um asterisco aqui. Então ele está falando de Elrond e tem um asterisco. Vamos ver o que é esse asterisco. E aí na mesma página que a gente viu aquele asterisco, existe uma nota de rodapé. Algumas notas de rodapé são tão grandes que ocupam meia página. Nesse caso é uma nota de rodapé grande, mas não tão grande assim. O que ele fala? Elrond simboliza em toda parte a antiga sabedoria e sua casa representa a erudição, a preservação em reverente lembrança de todas as tradições a respeito do bom, do sábio e do belo. Olha que interessante. Então ele explica o que é Valfenda, o que significa Elrond. São coisas que realmente você só tem nesse livro. Depois da carta 131, a carta mais importante é a 144, que aliás é a minha predileta. Por quê? Olha o que diz aqui. É para Naomi Midsson. A senhora Midsson estivera lendo provas de impressão dos dois primeiros volumes de O Senhor dos Anéis. Escreveu a Tolkien com várias perguntas sobre o livro. Ou seja, então ela foi a primeira leitora que teve chance de perguntar algumas coisas para o Tolkien. E aí o Tolkien saiu respondendo um monte de coisa bacana para ela. Que inveja, né? Aqui nessa carta 144 ainda, o Tolkien responde algumas coisas, por exemplo, que eu já utilizei em diversos vídeos aqui. Por exemplo, aqui ele explica a origem da palavra Rohan, Rohirin, que aí fala que vem do Quenya, que vinha do Sindarin. Então ele explica aqui, ó, Pais dos Cavalos, que eu usei lá no vídeo dos Mearas. Aqui, por exemplo, ele fala, Beorn está morto. Ele apareceu em O Hobbit. Aí ele fala aqui, embora um trocapéres e sem dúvida um pouco mágico, Beorn era um homem. Que foi o que eu usei lá nas curiosidades do Hobbit. Está vendo? Várias coisas importantes grudadas uma com a outra. Então ele fala de Rohan, fala aqui de Beorn e aqui ele fala de Tom Bombadil. Mas essa informação eu não vou entregar agora, porque nós vamos fazer um vídeo em dupla sobre o Tom Bombadil para acabar com o estigma sobre o Tom Bombadil. Mas aqui tem boas informações. Não é só essa, mas aqui é uma boa informação. E aqui, quase finalizando o nosso vídeo do livro, o que acontece? Muitas vezes você vai estar lendo uma carta e aí ele vai ter lá o número 1, número 2. Então o que quer dizer? Quer dizer que ali não basta uma nota de rodapé. Ele explica no final do livro. Então o que você tem aqui? Por exemplo, é dito que na carta 64, a carta 64, a gente tem uma espécie de observação ali. Você vai no final do livro e está escrito assim, um antigo título para O Silmarillion era A História dos Gnomos, que é referente aos elfos Noldorim. E aí a gente tem mais, ó. Via de Carta 239. Olha que interessante. Esse tipo de informação aqui, o Serge também trouxe para a gente quando ele falou das curiosidades do Hobbit. Por quê? Porque lá em Portugal foi traduzido o Hobbit como O Gnomo. E o Tolkien ficou louco da vida. Por quê? Primeiro porque não tem nada a ver com o Hobbit. E segundo porque o Gnomo era o nome que o Tolkien dava para os elfos Noldor, né? Da Estipre e da Galadriel. Então inicialmente o Silmarillion não chamava Silmarillion, chamava A História dos Gnomos. Olha que doideira. E ainda ele fala, se você quiser complementar esse tipo de informação que tem na carta 64, você pode ler a carta 239. E para arrematar aqui a explicação do livro, a gente volta aqui, a gente vai na verdade no índice remissivo, que foi feito lá por aquele casal de estudiosos que eu comentei. Olha como um índice é bacana. Ele vem aqui e explica idiomas. Aí ele fala, dentro do tema idiomas, algumas observações que Tolkien fez. E aí o índice é bem explicado, ele é bem objetivo. Então, por exemplo, dentro de idiomas tem inventados em geral. Aí fala sobre os idiomas que o Tolkien inventou. Aí ele fala, por exemplo, sobre a invenção dos nomes. Aí você pode ler exatamente a página que era por nomes. Por exemplo, interdependência com as lendas. Então, invenção linguística como arte ou passatempo. Idiomas inventados por Tolkien, que começou a inventar quando criança. Então, dentro de idiomas eles explicam tudo bonitinho. Então você vai lá e filtra esse tipo de informação. Olha, é um livro espetacular. Aqui a gente encontra o Príncipe In-Hahil de Dol Amoroth, que é um personagem que eu ainda vou falar muito no Top 10, a diferença do livro e filme O Retorno do Rei. Oi, pessoal. Esse aqui é um complemento. Eu vim do futuro aqui, né? O César do futuro aqui. Eu só vim fazer esse enxerto aqui nesse videozinho e aí eu já vou finalizar aqui com o restante da gravação antiga. É que eu me ative muito à questão técnica e os significados das cartas. Mas é muito importante falar que as cartas é praticamente um livro biográfico. Porque através das cartas e algumas de muito pessoal, em especial aquele que ele escreve para os filhos, né? A gente vê grande parte da poesia que Tolkien era como pessoa, né? Então isso é importante. As cartas também trazem esse aspecto pessoal dele. A gente entender bem como ele pensava. Muitas das ideias dele, para mim, hoje permanecem contemporâneas, né? Então isso é um negócio bacana também. Praticamente é um livro biográfico, né? Então é só mais isso que eu queria inserir. E agora eu vou cortar e vocês voltam para a minha conclusão do vídeo. Bom, pessoal. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que quem puder adquira o livro, porque é um livro fantástico mesmo. A hora que você terminar de ler os três principais livros, aí pular para os filhos de Húrin e os contos inacabados, eu recomendo esse como uma sequência, né? Por quê? Porque você já vai estar bem maduro no assunto e vai acabar arrematando todas as suas dúvidas praticamente, né? Então eu recomendo a aquisição desse livro. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que continuem compartilhando, comentando, falando para os amigos e ajudando a gente a fazer o canal crescer. Um grande abraço. Namariê.